Olha minha rapaziada, eu sei que a gente tá no dia do aniversário do Atlético, eu sei que a gente tá numa data muito especial, centenário, que o torcedor do Atlético tava esperando há muito tempo, mas eu acho que tá na hora da gente voltar a falar sobre futebol, né? Já exaltamos o Atlético, a história do clube, os principais personagens, todas as conquistas do nosso furacão, mas acho que agora tá na hora da gente voltar a falar sobre campibola, voltar a falar sobre os desafios da temporada, que não são poucos, que não são irrelevantes, são desafios bem difíceis, que o Atlético vai precisar saber ali se impor, que o Atlético vai precisar saber ser grande ali pra atingir esses objetivos, e eu volto a falar sobre a importância da Arena da Baixada, eu volto a falar sobre a importância do fator casa, eu volto a falar sobre a importância de um Atlético que tem ali muita chance de chegar ainda mais forte nas principais competições, se conseguir trazer esse torcedor pra perto, se conseguir fazer a Arena da Baixada uma verdadeira fortaleza, se conseguir fazer a Arena da Baixada, um fator que desequilibra ao seu favor. Porque desde a chegada do Cuca, e o Cuca ele tem essa fama de conseguir fazer os estádios das suas equipes, o fator casa das suas equipes é algo muito forte, desde a chegada do Cuca a gente jogou um jogo em casa, e foi uma goleada por 6x0, e uma atuação extremamente convincente. Uma atuação que a gente, assim, todo mundo saiu muito feliz de ver o Atlético jogando aquele nível. A gente sabe que foi contra o Londrina, a gente sabe que foi contra um adversário mais fraco no Campeonato Estadual, mas a gente quer ver mais daquilo. Quando você bota o doce na boca da criança, é natural que a criança peça mais, é natural que a criança queira repetir aquilo ali. E eu acho que o Atlético tem que ter na cabeça dele que ele precisa repetir o que ele fez contra o Londrina. Repito, entendo 100% que um 6x0 é um resultado extremamente atípico. Talvez a gente nem veja outro 6x0 na temporada a favor do Atlético. E eu espero que nem contra o Atlético, né? Mas eu acho que o nível de atuação tem que ser parecido. Eu acho que tudo que o Atlético fez naquele jogo contra o Londrina é um recorte e um grande exemplo pra gente repetir contra o Operário. Porque aí eu te dou 100% de certeza. Se o Atlético repete tudo que ele fez contra o Londrina, contra o Operário, a classificação pra final do Campeonato Estadual é garantida. Aí você vai ter mais dois jogos, você vai ter mais renda, você tem possibilidade de conquistar um título, você tem possibilidade de entrar nas principais competições como campeão. Então, assim, acho que o Atlético tem que olhar pra esse jogo com muita seriedade. Tem uma vantagem? Tem uma vantagem. Mas tem que também construir na baixada um sentimento de, independente de contexto, independente de adversário, independente de qualquer coisa, essa camisa, essa não, né? Atual, precisa falar mais alto. Mas o vermelho e preto precisa falar mais alto, a imposição do Atlético precisa falar mais alto. Porque foi exatamente isso que o Atlético fez contra o Londrina. O Atlético se impôs. E se impôs não é fácil. Ser o principal time do confronto não é fácil. Ser o melhor time do confronto não é fácil. Falo isso com toda a tranquilidade do mundo pra você, gente. Você vai ter que jogar ali contra uma equipe fechadinha, uma equipe que vai tentar te causar problemas o tempo inteiro. E tudo bem, tudo certo. É a missão ali do operário. Jogar fechadinho, sair rápido em transição, tentar machucar a gente. Um modelo de jogo muito mais simples do que pegar a bola no espaço ali extremamente reduzido, que é esse ataque contra a defesa, ficar girando a bola de um lado pro outro, pro lado pro outro, pra um lado pro outro. Mas acho que o jogo contra o Londrina volta a falar mais alto. E se a gente repensar, a forma que a gente construiu os gols contra o Londrina mostra uma variedade incrível pra aí sim furar qualquer barreira defensiva imposta pela equipe do operário. Como por exemplo, contra o Londrina. Vamos lembrar como foram os gols. O primeiro foi o gol do Eric. Bola parada, Zappelli cruza, Eric chega ali e finaliza. Segundo, Zappelli saindo de pressão, toca pro Canobi, o Canobi pro Maestriani, todo mundo muito junto numa zona. Christian entra rompendo, entra infiltrando, belíssimo gol. 2x0. Aí talvez eu não lembre em ordem, todos não. Mas aí você teve o gol do Canobi e do Maestriani ali, muito parecido. Do Canobi e o segundo do Eric, na teoria, muito parecidos. Lançamento em profundidade, atrai o último adversário pra nos pressionar. Utiliza a bola longa do Fernandinho, utiliza a bola longa do Zappelli e explora a profundidade com os nossos atacantes. Que geram jogadas e botam essa bola na zona de finalização. Gol muito bem produzido também. Aí teve o gol, jogada construída pela direita, cruzamento Christian, Maestriani, gol. Pressão bem sucedida ali em cima do goleiro. A bola sobra pro Atlético, gol do Pabllo. Então, a variedade de gols, o volume ofensivo é muito importante porque pra você criar 6 chances ali de gols. Você precisa estar em cima do adversário. Mas a variedade da construção de gols mostra que o Atlético tem repertório, mostra que o Atlético tem alternativa. Mostra que o Atlético, ele sabe como chegar ao gol adversário. Mostra como o Atlético sabe chegar no gol adversário de diferentes formas. E acho que isso precisa ser muito utilizado pra construir essa vitória tão importante contra o operário. Construindo essa vitória tão importante contra o operário, cara, assim, você vai ter mais tempo de tranquilidade, mais tempo pra treinar a equipe, mais tempo pra essa equipe pegar entrosamento. E acho que, assim, o trabalho do Kuka fala muito sobre a recuperação de um coletivo forte, mas também fala muito sobre o individual que eu acho que precisa falar mais alto. Então, assim, tô muito ansioso pra saber como vai ser a atuação de Christian Zappelli de novo. Eu acho que é uma dupla que a gente precisa dar o devido valor. Acho que é uma dupla que a gente precisa reconhecer o talento que os dois têm. Que eu acho que é realmente uma dupla extremamente talentosa. Que eu acho que é realmente uma dupla que faz a diferença o tempo inteiro. Criativos, sabem finalizar, participam de jogadas no último terço do tempo inteiro. Acho que o Zappelli flutuando, voltando um pouquinho mais, já que não vai ter esse confronto direto com o Jaci, que realmente trouxe muita dificuldade pra ele. Eu acho que vai conseguir ver esse jogo de frente, que vai ser muito importante. Se você percebe, o mapa de calor do Zappelli no último jogo, ele tá muito avançado. O Zappelli não é flecha, o Zappelli é o arco. Então, quem se coloca na frente? Arco ou flecha? A flecha tem que estar sempre na frente do arco. O Christian também, participar mais no último jogo. Quando participou, acabou indo muito bem. A questão é que participou menos. Tentar ser mais influente, tentar tocar na bola, tentar participar da construção. Voltar, recuperar a bola, ajudar na fase defensiva, mas também entender essa responsabilidade criativa que essa nova posição do Christian, de ser esse volante, de não ser mais esse volante, de ser esse meia, acaba trazendo. Aí você tem, não sei se é do Canobi, mas você tem a oportunidade pro Julimar, um jogador muito forte. Um jogador de uma capacidade física impressionante pra fazer dupla ali com o Mastriani. Vamos ver como vai ser a movimentação do Mastriani, abrindo espaço pra esse facão do Julimar. Quase saiu um belíssimo gol contra o operário dessa maneira. E acredito que possa sair novamente gols dessa forma. Você ter ali a construção e botar o Julimar rompendo a defesa adversária. Vamos ver qual vai ser a escolha do Cuca em relações laterais. A tendência é que jogue Esquivel e Madson. Mas você ter o Esquivel novamente pela esquerda, acho que vai ajudar muito por ali. Tanto na construção, na saída de bola, mas também na chegada no último terço. O Cuca vem dando bastante liberdade pra todo mundo e pros laterais também. Então, em alguns momentos, acabam ficando até mais presos pra manter essa linha, mas com bastante chegada à frente. Aí você tem os volantes. O Eric vem sendo fundamental nessas rupturas, nessas infiltrações. Mas o Eric talvez seja o melhor jogador da Era Cuca até agora. Cresceu demais, demais, demais. E olha que vocês lembram que eu vinha falando mal do Eric. Vocês lembram que eu vinha questionando o Eric. Então, assim, é um sentimento que o Eric, ele cresce, ele se expande, ele melhora. Então, assim, tem o Fernandinho como esse maestro. Então, assim, o Atlético tem muitas ferramentas. O Atlético tem muitas ferramentas pra pegar os principais adversários do Campeonato Brasileiro e fazer grandes jogos. Imagina pegar os adversários do Campeonato Paranaense. A realidade é que faltam três jogos pro título paranaense do Atlético e o Atlético, ele tem total responsabilidade de voltar a ser campeão paranaense, de conseguir esse bicampeonato. Eu acho que, conseguindo isso, é a primeira missão cumprida do centenário. Traz credibilidade, traz confiança. E, se Deus quiser, traz o fator Arena da Baixada pra perto. O torcedor do Atlético precisa voltar a confiar na Arena da Baixada. O Atlético precisa voltar a confiar na Arena da Baixada. E não tem segredo. Vencer e jogar bem. Vencer e jogar bem. Vencer e jogar bem. Valeu? Tamo junto. É nóis.